E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje não tem gente bastante falando sobre o Remote Dual ISS que vai acontecer em pouquíssimas semanas. Então, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes e tentar informar vocês sobre esse torneio que tende a ser um dos maiores torneios competitivos que a gente vai ter no ano no Brasil. É um torneio muito importante, não teve uma divulgação adequada, na minha opinião, mas é um torneio muito, muito legal. Já tivemos um Remote Dual ISS aqui no Brasil e eu acho que vale muito a pena pra você, jogador de Yu-Gi-Oh! que aspira, almeja entrar no competitivo, jogar. Aí você também que tá no mais alto nível do competitivo, você que se destaca, também vale muito, muito, muito a pena jogar. Até porque, cara, ó, de se inscrever você já ganha, ó, R$82 a inscrição, é um valor meu salgado, eu sei. Mas se inscrevendo você já ganha 3 boosters, um playmatch e uma prize card. A título de comparação eu vou deixar mais ou menos aqui, eu acho, ou então mesmo aqui, eu vou deixar aqui qual foi o playmatch, qual foi a promocard do último Remote Dual ISS. Mas não deve ser o mesmo, tá? Tenho isso em mente. Mas você vai ganhar um playmatch só por jogar esse evento e é um playmatch que muito provavelmente não há de ser distribuído depois. Então, cara, muito, muito, muito bons olhos pra esse torneio que você precisa ter uma noção do que tá acontecendo. Fechou? Eu vou falar com mais detalhes sobre ele daqui a pouco. Mas antes disso, eu devo dizer que, além desse torneio, também tem o nosso torneio gratuito, verifica o nosso último vídeo, tá bom? A gente gravou um vídeo lá falando sobre esse torneio, dá uma olhadinha lá. Também temos que falar que a Element4.com.br é a maior loja de card games do Piauí. Patrocinador oficial do canal, o link dele já tá tudo na descrição, o controle do comentário fixado. Então vai lá, compra na Element, porque cada real que você coloca lá ajuda demais a esse canal aqui. Fechou? Sem muito mais enrolação. Como você quiser virar mesmo por 3, 8 ou 20 reais, que é virando mesmo ajuda demais a esse canal aqui. Então é isso. Bora falar do Remote Dual ISS e depois eu vou opinar sobre o porquê você deve sim jogar esse torneio. Eu sei que muita gente fala que não, que não vai jogar, porque atrasou as coisas do último. Mas eu vou fazer um argumento. Eu tenho pelo menos o direito de dar o meu argumento aqui. Fechou? Bora lá. Bom, aqui estamos com os fax, é um documento que foi disponibilizado pela própria Konami em relação a todas as informações necessárias para o ISS Remote Dual. Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição, tá? Então vai lá, verifica esse link aí, que ele é bem importante, bem legal. Mas eu vou fazer um resumo sagaz. Pra começar, o valor da inscrição vai te dar direito a 3 boosters, o que vai dar mais ou menos uns 80 reais, 85 reais. Eu paguei minha inscrição já e ficou mais ou menos 84 reais. Você vai ganhar 3 boosters, o play match e a carta promo, que eu já mostrei pra vocês na introdução quais são exemplos, né? Não devem ser aqueles, mas hoje, dia 23 de dezembro, que é quando eu tô gravando esse vídeo, ele não foi disponibilizado ainda qual vai ser o correto. Então a gente tá usando como exemplo, tá? Eu separei aqui, ao longo desse FAQ, algumas informações bem legais. Essas daqui são, você pode ver, tipo assim, muita coisa. Você pode vir aqui e ler esse documento inteiro e tal. Mas vamos lá. Eu acho que as primeiras coisas que dá pra gente comentar é em relação à inscrição, tá? A inscrição agora está aberta, você pode ir muito bem e se inscrever agora. Você tem até o dia 6 de janeiro, às 11h59 da Central Time, que é mais ou menos... Eu não sei se é 8 da noite ou 4 da manhã aqui no Brasil, mas é 1 dos 2. Enfim, não deixa pra se inscrever no dia 6 não, tá? Não deixa pra se inscrever. Se inscreve, tipo assim, dia 5, tá ligado? O evento vai acontecer realmente nos dias 15 e 16 de janeiro, conforme vocês podem ver aqui. Mas você precisa se inscrever antes, até por uma questão organizacional. E como é que faz pra se inscrever, Rafael? É muito fácil. Aqui nesse link do site deles, você vai poder vir aqui bem no comecinho. E tem um aqui, ó, eventos.devir.lat. Você vai vir aqui, vai abrir esse site. Eles vão pedir pra você fazer um login. Você cria sua conta. Criou sua conta? Vai verificar no seu e-mail? Verificou no seu e-mail? Você clica aqui em Registrar por Event, tá? Quando você clicar em Registrar por Event, vai aparecer uma tela, que é essa aqui, do remote do OSS. Você vai fazer Edito Cart, aí você vai pro seu carrinho, vai ver seu carrinho. E aí você vai ter que pagar, entendeu? Você vai ter que fazer o checkout e pagar. A maneira de pagamento que eles aceitam vai tanto pro Mercado Pago, quanto Paypal. É super simples você criar uma conta no Paypal. Você só precisa de um cartão de crédito, basicamente. Mas se você não tiver um cartão de crédito, cara, pede pro seu amigo que tem. Pede, pô, cara, faz aqui, compra pra mim isso aqui, eu te faço um Pix, por favor. Não deixa de jogar esse RCS, porque ele é um torneio muito, muito, muito legal. Enfim, você que tá fazendo a inscrição, é importante tirar essa dúvida. Depois que você fizer a inscrição, você vai voltar pra uma mesma tela que é muito parecida com a que eu tava ali no começo. Mas, você vai poder vir aqui e vai ter essa opção aqui de My Decklist. Quando você se inscrever, você não precisa mandar sua Decklist no momento que você se inscreve. Quer se inscrever, cara? Vem aqui, depois que você se inscreveu, vem aqui em My Decklist. E aí sim, no dia 6, que é o último dia, no dia 5, que é o último dia, você manda aqui a sua Decklist pros caras, pelo Neuron, ou pelo KDL, se eu não me engano. Enfim, é bem fácil, bem simples, e vocês vão poder fazer isso da melhor maneira possível, se inscrevendo. Ou seja, você que tá vendo esse vídeo, já se inscreve agora, pelo amor de Deus, e depois, mais pra frente, você manda a Decklist. Pode ser? O torneio vai começar no janeiro, dia 15 e tal, eles vão ter um server próprio pra isso. O mais provável é que, assim como foi no último remote do ICS, o dia 1, provavelmente, há de ser jogado apenas entre brasileiros. E aí, aqueles que se desempenharem melhor, de todos os servidores, porque é um torneio da Latina América, então vai jogar a gente, vai jogar a galera do México, vai jogar a galera do México, acho que não, mas enfim. Galera de toda a Latina América, do Chile, da Colômbia, por aí vai. Então, cara, fica de olho, tá bom? Vão ser separadas em grupos, e aí, pro dia 2, os que tiverem melhor em cada grupo, vão ser, vão juntar, tal, vão passar pro dia 2, e passando pro dia 2, você já ganha um field center que é bem legal, é bem bacana, mas passou pro dia 2, você automaticamente já passa a jogar com toda a América Latina, então você vai poder jogar com grandes nomes do Chile, da Colômbia, do México, e por aí vai. Então fica de olho que é bem legal. O dia 1, entretanto, é apenas entre brasileiros. Ah, importante citar também que, pra você ganhar a premiação do Playmatch, dos boosters e tal, não adianta só se inscrever. Tem que jogar pelo menos duas rodadas, aí depois você pode fazer o que você quiser. Mas tem que pelo menos duas jogadas rodadas, jogar duas rodadas, pra você poder ficar com a sua premiação e lidar da maneira que você quiser com isso. Fechou? Importante dar esse aviso. A premiação, que eu acho que todo mundo se importa mais do que tudo, né? Além do que já foi citado, da toda a premiação que você vai ter só por participar do evento, tá aqui na tela pra vocês todo o resto da premiação. Todo mundo que ficar do top 32, que provavelmente vai ser top 32, se não for 32, 34, mas sinceramente muito difícil que dê 64, precisa de uma quantidade absurda de jogadores. Eu não acredito que vai ficar 64. Enfim, todo mundo que pegar do 1 ao 32 vai ganhar ponto na Corrida do Mundial, então esse seleto grupo de jogadores que tá na Corrida do Mundial vale muito a pena jogar. Do 17 ao 32 vai ganhar o convite pro Continental e pro Nacional e um playmatch do ICS, que é bem caro esse playmatch, inclusive. Do 9 ao 16 vai ganhar o convite, o playmatch e 24 boosters da coleção mais recente. Do 5 ao 8 vai ganhar o Nintendo Switch, o jogo de Yu-Gi-Oh! O convite e o playmatch. O 4º lugar ganha o Switch, o convite e o remote do playmatch também. O 3º lugar, a partir do 3º lugar já ganha a Prize Card, o Nintendo Switch, o jogo, o convite e o playmatch. O top 2, o 2º lugar ganha a Prize Card, o Messenger Bag, que é uma mochila cheia de coisa legal da Konami, é bem bacana mesmo. É tipo aquelas mochilas de cara do correio, sabe? Por aí, só que é uma oficial de Yu-Gi-Oh! que é muito legal e muito valorizada, inclusive. Ganha o Nintendo Switch, ganha o videogame, o jogo também, o playmatch e o convite. E, portanto, o cara que ganhar vai ganhar, além disso tudo, vai ganhar o troféu, né? O troféu é muito, muito, muito legal. Vai ganhar essa bag, vai ganhar o Switch, vai ganhar o jogo em si, vai ganhar um convite e, além da vaga pro Nacional Continental, ele vai entrar como VIP no Continental. Ou seja, ele vai ter a mesa própria e vai começar 2-0 no Continental. Que é o sonho de jogar jogador competitivo, né, cara? Abrir 2-0 no Continental, que é o torneio que te classifica direto pro Mundial, é o sonho. O sonho, o sonho, o sonho. Eu sonho em ter isso, mano. Eu tenho completamente o sonho em ter um torneio desses. É bizarramente bom, é uma premiação extremamente boa. Pra um valor que, cara, sinceramente, vale muito a pena jogar. Ah, mas Rafael, eu não gosto muito de Remote 2. Cara, mas mesmo que você não goste muito de Remote 2, você gosta de jogar Yu-Gi-Oh! Eu sei que você gosta. Se você não gostar, você não tá daqui jogando. E, a partir do momento que você gosta de jogar Yu-Gi-Oh! Eu acho que esse torneio é muito importante pra você. Porque é o primeiro, é um dos poucos torneios que você vai ter a sua oportunidade de ele se pagar na hora da inscrição. Quantos torneios você já não pagou que você não ganhou? Nada, nada, nada de inscrição. Esse aqui, só de estar jogando, você já ganhou um playmatch, três boosters e a promo card. Então, cara, por que não jogar? Por que não? Entende? Eu acho super, super interessante que você jogue. Mesmo que você não seja um jogador tão competitivo, que você vá mais lá pro lado casual, é muito importante que você jogue. E é legal que dê número também, porque isso é um torneio muito bom, cara. Jogar um ISS, eu digo por experiência, tá? Vou dar a carteirada aqui. Eu tenho dois tops de ISS. Inclusive, o meu último foi no ISS Remote. E é muito, muito, muito legal. Vale muito a pena você jogar. E eu recomendo fielmente que você separe ali, se inscreve. Você agora? Fecha esse vídeo aqui, já vai lá, se inscreve. E você vai jogar assim dia 15, dia 16. Você vai ter uma experiência super legal. A gente vai fazer uma semana inteira de vídeos agora, só falando sobre o deck, sobre o Tech Chiles, pra tentar te ajudar a escolher o seu deck até o dia 6. Então, cara, não perde essa oportunidade, que vai ser muito, muito, muito legal. Fechou? Pô, Rafael, não vou conseguir jogar os dois dias. Ou, pô, Rafael, me fudir no torneio. O que que eu faço? Existem também alguns torneios chamados side events. Tem aqui todos pra se lerem, mas eu hei de destacar o Attack of the Giant card. Ele tem o custo, mais ou menos, de dois boosters, e você ganha por participar uma Mab, que é uma promo card, e dois boosters. Primeiro, segundo e terceiro ganham uma carta, tipo, gigantesca. E é muito, muito legal, porque as prize cards desse ano serão tanto a Ecclesia quanto o Phoenix Enforcer. Cartas essas que, pra quem sabe, pra quem entende muito de mercado de Yu-Gi-Oh, a Giant card já é uma carta, assim, muito bem visada, muito bem interessante, num grande aspecto de colecionadores. E, cara, uma prize card de carta competitiva é um absurdo. É muito, muito, muito bom, muito útil mesmo. Então, é sério, na moralzinha mesmo, fica de olho assim, se você não puder jogar, eu recomendo que, desses todos, o que eu mais teria de olho é o Attack of the Giant card. Fechou? Então é isso. Agora, eu vou fazer uma pequena transição aqui, e eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre o porquê vocês devem jogar, mesmo com argumentos muito válidos, plausíveis, e eu vou explicar o porquê que eu não concordo com eles. Fechou? Ok. Bom, agora eu acho que essa parte do vídeo, se você já tá convencido e quer jogar o ICS, pode passar essa parte, ou se não, é mais com você que eu tô falando. Agora, nessa parte do vídeo, eu tô falando com você, jogador de Yu-Gi-Oh, que tá olhando pra esse ICS e falando Ah, não vou jogar. E eu vou destrinchar a ideia do jogador de Yu-Gi-Oh que não quer jogar em dois cenários. O jogador que não tá confiante o bastante pra jogar um torneio, e fala, pô, mas, ah, não sei, que não vou... Ou eu não vou me divertir, ou eu não gosto de remote, ou eu não sou bom o bastante. Pra esse jogador, eu só tenho um caminho pra dizer pra você. A única maneira de você ficar competente, de você se tornar competente, é jogando com pessoas competentes. É você treinando, é você se expondo às situações. O treino não envolve só você abrir milhares de horas de dueling book, dueling book, dueling book, dueling book. O treino envolve também você se treinar, se testar, se permitir errar, estar em situações de impacto em partidas jogadas, assim, estar em um torneio grande. E não existe oportunidade mais fácil do que o ISS Remote Duo. Ah, mas eu não tô pronto porque eu não uso jogador competitivo. Cara, eu garanto pra você que 90% das pessoas que entram no ISS não são jogadores competitivos. Então, você tá tendo uma oportunidade incrível de treinar, de melhorar no jogo, de conhecer novas pessoas, de se divertir jogando, de jogar com outras pessoas que você provavelmente nunca jogaria na sua vida. E, além disso, você vai ganhar um playmatch, três boosters e a promo card. Ou seja, o seu torneio se paga do momento que você entra nele. Então, eu não tenho um argumento mais forte do que esse. Não tem porquê você não jogar. Agora, existe um outro cenário, que é com esse cenário que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Tá bom? Pra galera que tá falando não vou jogar porque joguei o último ISS, foi uma bagunça. Joguei o último ISS e as premiações não chegaram até agora. Tá? Pra começar, na questão de ah, foi uma bagunça. Entendo perfeitamente as reclamações de vocês perante a isso. Acho, de fato, que o que aconteceu no último foi um caso completamente fora da curva. Também acho que colocar como toda a experiência há de ser assim é um pouco radical demais, visto que foi o primeiro ISS Remote Duo que a gente teve na América Latina. A gente tava ainda mais suscetível a erros, ainda mais suscetível a falhas, a eventuais ocorrências que poderiam prejudicar a experiência do torneio e que ninguém poderia prever porque foi a primeira vez que a gente teve um torneio desse. Acredito fielmente que a experiência agora será muito mais prazerosa para todos os envolvidos enquanto a gente joga. Por favor, se a experiência for uma merda não vem aqui, não vem aqui não volta nesse vídeo, por favor. Tá bom? Muito obrigado. Mas acredito fielmente que a experiência há de ser mais prazerosa. Não acho que a gente vai enfrentar os mesmos problemas. Não teríamos um caso do Scooby-Doo 2.0. Mas, além disso, agora a gente vai ter diretamente a devir tomando Take Care of This, tomando cuidado dessa parte. Então, nós podemos ter boas expectativas em relação a isso. e, por outro lado, na questão das premiações, se ajuda de alguma coisa, posso dizer que as premiações do ICS já estão mais ou menos encaminhadas, já estão no Brasil, já foi comunicado pelas lojas. Então, a gente está no processo... As pessoas... A gente, como se eu tivesse parte, não estou. As pessoas envolvidas já estão no processo final para poder entregar para vocês a premiação de inscrição de Top Cut do último ICS. E, além disso, extremamente importante citar que, agora, o que aconteceu muito por parte do último ICS é o fato de que muita coisa tinha que ser impressa ainda. De novo. Tipo, faltou coisa. Faltou material que tinha que ser impresso de novo. Agora, acredita-se fielmente que a questão tenha sido lidada com mais eficiência, que agora a gente tenha números mais realistas de premiação para ser distribuída, que a gente não vai sofrer com essa mesma falha novamente. Então, se essa é a sua preocupação, se eu fosse você, eu daria uma chance, sim. Por todos os motivos já citados, pelo motivo de ser um torneio competitivo de extrema qualidade, pelo motivo de que você está pagando um torneio que, sozinho, só com inscrição já se paga, então, no pior dos casos, você pode só tentar a sorte e ver o que acontece. Eu acho que isso é, inegavelmente, algo muito proveitoso que você não deve abrir mão. Fechou? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, para você que está com medo de jogar SIS, para você que não quer jogar SIS porque está cansado, ah, não quero mais, foi uma sacanagem, joga. Teste esse vídeo aqui, desce aqui embaixo no link que eu deixei, vai e se inscreve. Você vai querer jogar sim, você não quer ficar de fora de uma das melhores experiências do You Girl competitivo que você pode ter, que também é uma experiência incrível para você que é casual. Então, é isso. Vale lembrar que eu não estou sendo pago para falar isso, eu não estou sendo patrocinado, foi isso do fundo do meu coração que eu acho realmente para todo mundo que gosta desse jogo é muito importante que você jogue. Então, é isso. Muito obrigado a estar aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você concorda, se você discorda do que eu falei, deixa aqui embaixo porque eu vou te convencer a jogar SIS. Fechou? Muito obrigado. Valeu. Falou. Vire membro do canal para ganhar os benefícios. Muito obrigado aos membros do canal que aparecem agora.